Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0, que ainda não morreu, segue firme e forte aí a basezinha, 100% aí, depois da atualização aí praticamente nada mudou, foi uma atualização que mexeu basicamente só nos foguetes, quase nada mais assim, alterado de, nossa, que diferença faz, a não ser a geração de mundo, mas a geração de mundo meio fajuta, aquele asteroide começar no bioma de floresta é mais do mesmo, porque o bioma de floresta já tem no jogo, não é novidade nenhuma, eles só trocaram o bioma do asteroide radioativo para o asteroide do pântano, inverteram só os dois biomas iniciais, então não vejo necessidade de começar uma nova base, Ah Marcelo, mas tem as fumarolas, tá, grandes coisas, fumarola não é novidade nenhuma, né, então, pra mim, tanto faz, bom, vamos lá, é, deixa eu começar aqui só dando uma reestruturada aqui nessa parte aqui, eu vou mudar essa área aqui, esse bloco aqui, eu vou mudar essa área aqui que eu quero pingar o material aqui, então, quero que ele caia aqui em cima desse bloco aqui, olha, tem um aqui, vamos colocar aqui, beleza, vou pegar outro jogo aqui, aí, boa, deixa eu colocar esse armazenador aqui pra pegar tudo, vamos dar um K9 aqui, assim, beleza, o que eu vou fazer aqui? Eu vou construir um arregador de transporte, falta minério, mas eu acho que eles já estão, eu coloquei pra fazer já, já, o pulmão de lima perdeu aqui, né, perdeu feio pro aroma floral, né, sempre perde, o pulmão sempre perde pro aroma floral, o aroma floral ganha de qualquer outro germe, né, que tiver, acho que ele ganha, se eu não me engano, até do, do, posso estar errado, não, acho que ele não ganha, precisa de dois, dois broto companheiro pra ganhar do, de um florosporo, então, o que eu vou fazer com essas geladeiras aqui, eu vou colocar essa primeira geladeira aqui, pra que ela fique somente, deixa eu tirar tudo de dentro dela, e ela só vai aceitar cogumelo frito, tá, a prioridade dela vai ser oito, né, aí essa aqui, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, e um também, não tem problema. Por que que eu fiz isso? Porque o cara que eu vou colocar aqui, carregador de transporte, deixa eu virar ele ao contrário aqui, assim, ele vai abastecer a árvore, tá, então se eu quiser fazer essa árvore parar de funcionar, eu posso utilizar, por exemplo, um, prioridade aqui, ó, beleza, eu posso colocar um sensor aqui de, deixa eu ver, de hídrico, né, posso instalar um sensor hídrico aqui, né, então, como vai pingar dos dois lados, né, eu só vou deixar esse bloco aqui, pra que ela possa comer, e aí, pra que eu não corro o risco de algum duplicante fazer caquinha aí lá e, 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 e pisar lá, né, tá, um bloco aqui, eu vou fechar essa parte aqui, então eu vou deixar inacessível, né, então nenhum duplicante consegue pisar aqui em hipótese nenhuma, e aí eu vou começar a alimentar essa árvore com, provavelmente, cogumelo, né, cogumelo frito aí, vou alimentar com cogumelo frito, que eu tô produzindo, eu fiz exatamente pra isso aqui, né, eu poderia fazer o cogumelo, cadê ele, o cogumelo, cadê, enrolado de cogumelo, mas eu preciso do alface, né, então eu teria que mandar alface pra cá, por enquanto ainda não vai rolar, então aqui dentro aqui eu vou trabalhar com um sensor hídrico, pode ficar aqui onde vai pingar, acho que é aqui, é, então aqui, não precisa de outro aqui, porque eles vão dividir o mesmo espaço, então essa área aqui eu quebro, vamos aumentar essa prioridade aqui, enquanto eles vão construindo aqui, vamos dar uma olhada lá em madaria, né, temos aqui nosso sisteminha aqui de abetas, tá tudo certo, eu abri essa área aqui pra espalhar o dióxido de carbono, né, pra elas consumirem logo esse dióxido de carbono, ele não ficar me atrapalhando, isolei essa parte aqui, tá, pra eu não correr risco dessas abetas que tão fugindo aqui pra cima, de repente morrer aqui nessa área aqui, e se uma abeta cai aqui nessa parte aqui, ela derruba lixo radioativo, isso vai me prejudicar, né, porque esse lixo radioativo vai virar líquido, e pode zoar meu esquema aqui, então eu já me adiantei aí, essa parte aqui eu cometi um erro, levando esse trilho por aqui, qual que é meu erro aqui? Passar esse trilho por dentro da base é um erro gigantesco, porque o material que vai passar aqui, ele pode derreter e vai pingar lixo radioativo cheio de germe, então eu vou cancelar esse trilho aqui, cancelar esse trilho até esse ponto aqui, até aqui, e eu quero fazer uma piscina de lixo radioativo antes, talvez aqui, ó, poder aproveitar esse calor aqui, que tá sendo produzido por esse vulcão, quando ele é, quando ele produz, né, e abrir aqui um tanque, de 4 de altura, vou colocar 5 de altura, vai, nunca que eu vou ter essa, nunca, pera aí, se eu dirijo radioativo no momento eu tenho 914, então não faz nem sentido eu tá fazendo esse negócio desse tamanho, eu vou fazer ele um pouco menor, tipo aqui assim, assim, que exagero, tá maluco? Nunca? Aí aqui eu vou descer a escadinha, certo? E vou continuar esse trilho, vai descer, vai fazer uma serpentina, se eu não posso fazer o contrário, e vai fazer uma serpentina, opa, aqui nessa área aqui, ó, assim, é, o problema é de eu passar essa serpentina, se eu passar ela por aqui, ele tende a ir pro lado, aonde tá o material, né? Acho melhor eu fazer do jeito que eu comecei mesmo, subindo de volta, é, é, melhor eu fazer assim mesmo, oh, mano, travou, falta o preso, aí, mudei de ideia, e aí ele finaliza aqui de volta, ele pode finalizar aqui, aqui, né? Acho que aqui eu consigo derreter boa parte, deixa eu colocar uns andames aqui, senão eles perdem o acesso pro outro lado, aí, assim, opa, tá cego? aí, beleza, agora, ó, tá vendo? Caiu o lixo radioativo aqui, ó, acho que foi eles carregando, ó, tem quanto aqui de lixo radioativo? Tem, um quilo, ó, tá vendo? Contaminantes ali radioativos, ó, tem germe desse aqui, mano, secar isso aqui, ele faz aquele baldinho radioativo, né? Beleza, e isso aqui eu pretendo levar lá pro, pro Asteroid 1, né? Agora vamos lá no Asteroid Nojária de novo, eles ainda tão fazendo aqui o que eu mandei fazer, vir aqui ainda, beleza, beleza, enquanto eles vão fazendo aqui, vamos dar uma olhada no nosso Asteroid principal, como vocês perceberam aí, né? Foi pro saco aqui o meu, o sistema de energia wireless, né? Por quê? Porque eu não gosto, eu não gostei do mod, ah, Marcelo, mas eu usei na minha base e eu fiz super legal, mano, eu não gostei, tá? Se na sua base você fez, ficou legal, parabéns, tá? Eu não gostei do mod. Então, o que que eu quero fazer aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês o que que eu fiz aqui, o que eu tive que fazer, né? Então, eu desci o cabo de alta tensão aqui, aí ele vem, ele passa pelo meio da base, tá? Então, ele passa por aqui, ó, fiz aqui um sisteminha com a bomba pra deixar no vácuo, é, aqui fiz outro sisteminha com a bomba pra deixar no vácuo, e ele tá interligado com todo o meu sistema aqui que utiliza hidrogênio, né? Então, agora eu consigo aí descarregar aí o hidrogênio também através desse sistema, tá? A bombinha tá aqui no vácuo, esquentou aqui um pouco, né? Vamos ver as temperaturas que já ficaram, né? Aqui ficou frio, porque aqui embaixo é frio, e aqui ficou quente, porque aqui em cima é quente, né? E aí a bomba pegou um pouquinho desse calor aí enquanto ela te deixava no vácuo aqui dentro, né? Aqui é a mesma coisa, né? Embaixo ficou quente, em cima ficou frio, pelos motivos óbvios. É, eu tô tendo uma fuga de temperatura aqui, mas por enquanto não tá me atrapalhando muito, não. Por enquanto tá dando pra relevar. E é a saída do dióxido de carbono da produção aqui de plástico. Tá? E eu tirei a energia wireless e ponto final. Então, como agora nós temos os painéis solares extremamente apelões aí, né? O que eu vou fazer? Claro que eu já vou abusar disso quanto antes, né? Vou colocar aqui uma plataforma aqui, pode ser de chumbo, ela vai pegar... Peraí, ela é 3 de tamanho tem o painel, então ele vai passar aqui do lado aqui, ó, descer. É aqui, ó, o ponto onde ele passa, ó. Descer. Não adianta sumir, não que eu sei onde você tá. Aí. É isso, né? E aí, como o painel tem 3, deixa eu mandar alguém construir aqui rápido, mas é aqui que ele sobe, ó. Sobe nessa posição aqui o painel. Eu vou tirar 2 blocos daqui. Assim. Depois eu tiro os outros 2. Eu preciso tirar também o acesso. Eu preciso tirar esse acesso aqui, ó. Eles não vão passar pra cá com o traje. Problema lá em Madária, mas eu já olho, ó. Virar aqui pra eles perderem... Na verdade é só fechar essa porta aqui, né? Só não permitir a passagem pra lá. Os dois lados, no caso, né? E a... Vou lá as configurações. Aí, pronto. Quem passa pra lá agora, beleza. Eles só chegam aqui... Como é que eles vão chegar aqui? Eu vou ter que fazer uma escada. Tem o... Claro, né? Veio o pior duplicado. Ah, é o Josué. O Josué. Falar nisso, já ia esquecendo já. Ficou o Leandro, né? Deixa eu ver aqui se foi ele. É, foi o Leandro. Ele não tá na base ainda. Apesar dele ser membro, ele ainda não estava na base porque, se eu não me engano, quando eu comecei essa base, ele ainda não era membro. Deixa eu só conferir aqui se o Leandro tá aqui já. Mauro, Dudu, João, Felipe, Átila, Jefferson, Matheus aí, Jonas, Josué, Chumo, Franklin, Maria, Gabriel, Samuel, Diogo... É, realmente ele não está. Então, vamos colocar aqui o Leandrão. Foi o primeiro aí a falar, né? Leandro. Leandro. Não posso... Olha aí. Ué! Caramba, eu não posso colocar no marco... Não, pera aí. Deve ter alguma coisa errada. Ah, tá. Olha lá. O nome dele ficou gigante. Pera aí, Leandro. Vem cá, mano. Editar. Leandro. Bondini. Aí, mano. Aí, pronto. Tá na base. Valeu, Leandro. Obrigadão, cara. Pronto. Vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que construir é uma bateria, né? Porque senão não funciona. Os painéis solares, eles precisam... Eu não sei se eles precisam realmente de uma bateria ou se eles só precisam de um outro módulo. É coisa pra testar. Mas, a princípio, eu tô usando pra começar uma bateria. Vou colocar uma bateria aqui. Construir. Prioridade 10. E aqui eu vou colocar uma escada, então, pra eu poder construir os painéis. Material errado. Eu não sei se os painéis solares novos servem como plataforma, mas eu acho que não. É só as plataformas agora que servem como... De fato, como... Fundação, né? Então, agora, vale como bloco, né? As plataformas de foguete, agora elas têm valor de bloco. Então, aonde você construir elas, você pode construir estruturas em cima. É interessante. Te dá aí algumas possibilidades aí no jogo que... Sei lá, depois dá pra ver o que dá pra explorar disso, mas... Você fazer uma plataforma, você já constrói, tipo... São sete blocos, né? A plataforma tem... Sete blocos. Você já consegue fazer uma plataforma de sete blocos, já. Praticamente, você pode construir qualquer estrutura do jogo em cima de sete blocos. Então, você pode fazer a plataforma suspensa e o que você vai colocar em cima dela fica com valor de... De fundação. Então, é interessante. Vamos lá. E aí, depois que eles desconstruírem ali, eles têm que construir aqui, mas aí eles têm que construir aí das escadas. Mas eles estão fazendo, ó. Na moralzinha, eles vão resolvendo. Tá. Eles já podem desconstruir até aqui. Vamos dar uma olhada lá em Nojária, como é que tá a situação. Acontecendo coisa. Não quer trabalhar, não? Horário de folga. Essa área aqui eu vou limpar. Aqui vai ser... Filha da mãe. Olha que maldita essa bolha. Onde ela se enfiou? Será que eu consegui tacar ela daqui? E aí já vira carne, né? Pior que não, ó. Maldita. Deixa eu fazer aqui, rapidão. Só preciso de um só. Foi. Foi ou não foi? Aí, foi. Tá vendo? Não precisa nem mandar construir. Era só isso que faltava mesmo. Então, o que que eu vou mandar pra lá? Eu já vou começar a mandar já tudo que eu tenho de cogumelo. Né? Pra gente já fabricar nesse episódio aqui. Já resina, né? Até que enfim, né? Pra vocês verem, né? Como é que demora pra fazer o negócio... É, aqui é nove. No debang, meu amigo. Debang, todo mundo é ninja. No debang, você abre ali, ó. Pá, né? Eu vou pôr a árvore aqui, ó. Você põe comida. Ela come e já era. Ah, mas pra você fazer uma estrutura em volta de uma árvore dessa aqui envolve horas de gameplay, mano. Envolve horas e horas de gameplay. Pra você chegar até esse asteroide, se estabilizar, produzir a comida. Ou então mandar a comida pra cá. Você também pode, claro, trazer um monte de comida, né? E fazer aqui. Mas, mano, pra fazer isso aqui do jeito que tá aqui agora, envolve muitas horas de gameplay, mano. Muitas horas. Como é que tá a temperatura? Tá ok. Temperatura tá boa. Começar a mandar todo esse... Eu já mandei tudo que eu tinha, hein? Cocomelo frito estragado. Tem 296 mil calorias de cocomelo frito aqui disponível pra árvore. E aqui eu tenho o Barry Sludge. Que é o... Eu deveria ter, pelo menos. Cadê meu barrotone? Será que acabou? Ah, acho que eu não tô mais trazendo pra cá, hein? Eu comecei a limpar essa área aqui exatamente por causa disso. Agora eu lembrei que eu tava limpando essa área. Porque eu preciso fazer aqui, ó. O abridor de pacotes. Certo? E fazer algum lugar aqui pra começar a armazenar o gás natural que eu venha a usar. Então, pelo menos dois por... Ah, não cabe dois aqui. Mardito. Vai fazer assim. Aqui. Eu preciso começar a liberar um pouco desses blocos de malha aqui. Pra fazer... Pra fazer... Pra fazer... Preciso fechar essa área aqui. Tem que trocar isso aqui, que eu preciso desses blocos. Desse material. Desse material. Pode fechar aqui também. Esse material aqui de volta pra fazer os trilhos. Porque senão eu não vou ter material pra fazer trilho. Eu tenho lá embaixo pra escavar. Mas eu tenho que fazer de novo os... Os trajes. Eu preciso fazer os trajes de novo. Pra descer lá. Mas eu não vou fazer agora, né? Não nesse episódio aqui. Então eu vou... Vou dar uma reciclada aqui. E esse aqui. Ele pega só os três do meio. Tá? É os três do meio aqui que ele puxa aqui pra cima. E aí os três do meio aqui que ele puxa pra lá. Então se você usar blocos de malha, você evita que os duplicantes... Tore os tímpanos, né? E aí aqui vai enxergar isso natural. Eu preciso tirar os trilhos que vêm daqui. No caso seria de minério de ferro. Tá vendo? Eu tô sem material aqui. Mas eu tenho pra escavar. Ó, tem mais ferro aqui. Posso ir atrás. Não tem problema. Aqui embaixo tem mais amalguma de ouro. Acho que tem mais ferro aqui. Aqui é minha reserva natural, né? Uma cetosa aqui que eu criei. Só pra gente não pegar o bônus. Inclusive eu acabei de perder o bônus, parece. O que aconteceu? Tenho quatro plantas. Por que que não tá valendo? Passou o tamanho máximo. O tamanho que tá essa sala. Ela está com cem blocos. Resolver isso agora. Nem me toquei, ó. E aqui ela fica com 97. Fecha aí. Tá zoando minha sala aí, pô. O cara começa a ficar estressado e eu não sei porquê. 99. Tá, vai dar certo. Agora vamos lá em Madaria ver como é que tá a situação. Ó, tá quase pronto aqui o sistema. Bom. Esperar mais um pouco. Vamos em Fedudo. Aprontando aqui. Aí, nice. Agora aqui, meus amigos. Então é o limite. Deixa eu só tirar o restante que falta aqui. Aqui. Aqui vai demorar um pouquinho pra eles construírem a tela em cima. Quanto eu tenho de vidro? 30 e 9. 40 toneladas. Acho que é uma idade boa, né? Funcionar aqui. Mais um. Vamos para o novo módulo do foguete. Que a gente já vai explotar bonito. Sem medo. Ó. Beleza. O jogo vai até travar. É porque ele tá parando no de baixo. E ele tem que descer todos, né? Quanto será que eu vou gastar de vidro nisso aqui? Umas 20 toneladas. Tá parado de vez em quando. Nossa. Isso aqui vai ser bonito demais. Vai dar muita energia. Então, energia já era, né? Energia acabou, né? No jogo. Tipo, qualquer fonte de energia que eles criem daqui pra frente. Nuclear, seja o que for. Acabou, né? Acabaram de matar o jogo nisso aqui, né? Ah, Marcelo, mas... Você pode usar as outras. Só você não usar esse aí. Por que eu não usaria isso aqui? Respondam aí. Quem tá com esse pensamento aí na cabeça. Por que eu não usaria? Uma coisa que, tipo... Tá na cara que é roubado. Tá? E mesmo assim eles colocaram no jogo. É isso aqui. É roubadíssimo. É roubadíssimo isso aqui. Chega a ser sem noção. Se ele fizesse exatamente o que tá escrito na descrição dele... Que boa. Quanto sobrou de vidro? Olha, quase acertei, hein? Tem 18 toneladas. Se ele fizesse o que tá escrito na descrição dele, que é... Não permitir... Quando ele é construído no vácuo, né? Beleza, mas não. Ele funciona fora do vácuo mesmo. Fora do vácuo do espaço. Olha, já começou a construir já, mano. Esse cara é muito ninja. Você é louco. Vou até aumentar a prioridade aqui. Eu quero ver se a gente consegue... Dar isso aqui nesse... Mas acho que não dá, não. É muita coisa que a gente tem que trazer pra cá. Muita coisa. Ó, nem deu prioridade aqui em cima. Aqui eu nem consigo colocar a prioridade. Ó, até bugou. Até bugou as prioridades daqui pra cima. É louco. Show de bola. Vamos ver o que a gente pode fazer ainda aqui. Bom, eles vão construir aqui, né? Não tem jeito. Vamos voltar lá em Nojária. Como é que tá a situação aqui? Por que eles não estão tirando esse material daqui? Deixa eu... Tá, a água tudo bem. A água tem que colocar aqui pra eles jogarem água aqui, né? Erro meu. Mas e o restante do material? Vou trazendo pra cá. Proletar somente. Prioridade 10. Tudo. Já comecei a produzir já... Resina ali já, mano. Essa resina aqui, pra quem não lembra, tá? Eu tenho que ferver ela. E fer... Ah, acho que eles não conseguem descer aqui. Consegue. Não, tem que conseguir. É... A gente tem que ferver ela, né? E o subproduto aí dela aí é o... É a isorresina. E vapor. Né? Porque ela vai ferver, né? Vai sair toda a água. E aí vai sobrar só... A isorresina no chão. E o vapor é evaporado. O vapor é evaporado? É ótimo, né? O vapor sai aí no... Então eu vou desenvolver algum layout pra mexer com isso daqui. Ainda não parei pra pensar. Porque isso aqui ainda no jogo é meio inútil, tá? É tão inútil quanto ter que ir até a goela pra pegar grafite. É tão inútil quanto isso, ó. Isso aqui é um bug, tá? Isso aqui, ó. É um bugzinho. O que tá acontecendo aqui? A pressão da água tá tão alta... E ela começa a ser empurrada pra cima. Na verdade, estabilizou. É. Mas acontece às vezes da pressão da água tá tão alta aqui que ela vai pra cá. Ah, não. Tá assim. Tá bugado assim, ó. Se subiu a água sozinha aqui é porque tá bugado. Então ela pinga aqui e ela força os blocos daqui de baixo a subir de novo. E aí acaba ficando esse ciclo infinito aqui, ó. De água pingando. Então, e aí como é que eu posso controlar isso aqui? Eu posso controlar da segunda maneira. Inclusive, deixa eu acelerar isso aqui. Eu preciso começar a abrir os pacotes de comida. Começar a abrir os pacotes de comida. Lembra que eu jogue só o trilho por aqui por enquanto? Assim. Né, que senão já já vai minha comida toda pro saco. Posso arriscar, não. Ele filtra. Ele tá automático. Então, se tiver gás, ele manda pro gás. Se tiver líquido, ele manda pro líquido. Se tiver sólido, ele manda pro sólido. Problema. Tudo em casa. Esse bicho ficou num lugar terrível, né? Que maldito esse bicho, mano. Vai ficar aí. Vai ficar aí até morrer. 96% de boa bolha bolinha príncipe. O que eu tenho de comida é o que eu tenho aqui, ó. Isso alcança? Isso aqui não, né? Se não me engano, é a cada 50 quilos, né? A cada 50 quilos, ele despeja. Por que eu coloquei esse sensor aqui? Porque esse sensor, ele vai ser responsável por desligar esse cara aqui, ó. Então, cabo de conexão, vem aqui, ele sobe aqui, e entra aqui, ó. O cabo. Aí ele vai ser responsável por desligar quando chegar aqui numa certa... Então, o sinal vai ficar verde toda vez que ele ficar acima de 100. Mas aí eu coloco abaixo de 100, né? E aí ele fica verde abaixo de 100 agora. Então, se ficar acima de 100 quilos aqui dentro, ele vai desligar o troço aqui. Ele não vai mais levar, não vai mais trazer comida pra cá. Qual que é o problema disso? O problema disso é que não adianta nada. Né? Porque não adianta eu bloquear o acesso pra esse cara aqui. Porque bloqueando o acesso pra ele, mesmo assim, o autocoletor vai jogar o cogumelo frito ali dentro. Né? Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele não jogue nada ali dentro quando passar de 100 quilos aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Descer essa baída pra cá. Descer esse cabo aqui. Tirar esse cara daqui. Mudar aqui a estratégia aqui. Tá falha aqui. O sistema tá falha. Porque não adianta. Mesmo que ele fique desabilitado, quer dizer que ele só não vai levar os itens. Não quer dizer que o autocoletor não vai carregar ele. Então, nós vamos dar uma melhorada nesse... Isso aqui. Tá, isso aqui. E... Isso aqui. E aqui... Eu vou colocar... Hum... Acho que eu não poderia pôr aqui. Porque se não, eu vou travar. Eu vejo o que tem de automação no meio do caminho aqui. Mas tem de tudo aqui também. Tem uma diagonal aqui de automação. Não tem problema. Aqui eu vou colocar uma porta mecanizada. Uma escotilha mecanizada. Assim. E aí a gente vai bloquear o caminho. Assim. Dessa forma, a porta vai abrir. Quando chegar na quantidade estabelecida ali. E vai ficar disponível para carregar ele. Só não lembro se a porta aberta, a escotilha mecanizada aberta, ela deixa passar. Eu acho que não pode ser a escotilha mecanizada. Eu acho que tem que ser a... Tem que ser essa aqui. Porta pneumática. Já vamos fazer o teste agora. Então. Beleza. Agora eles vão construindo. Vamos dar uma olhada em pedudo. Vai que vai. Aí ó. Beleza. Será que ele já construiu até lá em cima? Já. E aí eu vou fechar. Onde eu fecho isso aqui? Tem o teleporte ali embaixo ali que ele vai acabar me atrapalhando. O teleporte vai acabar me atrapalhando. Me fechar aqui na reta do teleporte. Dá bom. Opa. Material errado. Falca de abate. Aí. Tá assim. Fechar nessa reta aqui. Tá bom assim. Deixar pelo menos um lugar livre pra eles voltarem, né? Deixar aqui livre por enquanto. Qual o problema de fazer nessa distância? Eles não vão alcançar pra construir. O que é o problema? Deixar aqui, ó. Deve ter que fazer outra escada. Não. Então eu vou descer por aqui, ó. Dois distâncias eles alcançam. Como eu coloquei prioridade mais alta pra construção do painéis, então eles vão primeiro fazer os painéis e depois eles vão fazer os blocos. O que é que eu vou cancelar? Aí, pronto. É assim. Como é que tá lá em Nojária? Tá em prioridade. Ah, tá. Já limparam já. Então aqui eu posso já tirar o L10. Botar 9 aqui. Recolher só o que eu mandar. Esse cara aqui também. Acho que ele já tirou tudo que tinha pra tirar, né? Já, tá vendo? Pegou todas as cápsulas de lançamento que vieram pra cá. E minha comida voltou a subir. Porque agora eu tenho ali o... Não era pra eu ter... Mano, será que não tá lançando? Será que eu desabilitei o lançamento? Tá enfedudo de novo? Acho que eu fiz uma caquinha aqui. Quem é desses aqui que tá... Opa! Energia. What? É! O que aconteceu aqui? O que é que tá quebrado esse cabo aqui? Trollado? Ó, tá aberto. Então tá... Abaixo de 100. Quando ficar acima... Não, ele atravessa. Ele atravessa essa porta aqui. Então acho que era a outra porta mesmo. Ó, atravessa. Mesmo ela fechada. Eu vacilei mesmo. Acho que era... Acho que era... Ah, eu me confundi porque a porta realmente que... Que não deixa passar... É essa aqui. É essa aqui. Mas eu não lembro se ela aperta. Ela permite passar, viu? Acho que... Não sei não, viu? Acho que eu tô comendo bola aqui. Vamos ver. Ó, tá vendo? Tem acesso aqui, ó. Essa porta conta como bloco. Mesmo assim, tá atravessando? Será que é isso mesmo? Não. Tá lá. Beleza. Aí bloqueou agora. Agora vamos inverter aqui o sinal. Abaixo. Vai abrir. Boa. É isso que eu quero. Tá lá. Tá disponível. E aí quando eu fecho aqui... Não tá mais disponível. Ótimo. Pra mim tá perfeito. Pra gente controlar aí a quantidade de comida que fornece pra esse cara aqui, né? Se não ele vai jogar o cogumelo ali pra sempre. Ele vai ficar produzindo resina aí infinitamente. Então já temos resina armazenada. Já tô construindo os painéis solares lá. E Madara é o meu sistema aqui pra começar a puxar. Acredito que eu já possa começar já a puxar. Robozinhos já tão ali. Faltou construir só esse carinha aqui, né? Maldito. Faltou. E aqui a princípio ele vai pegar só o quê? Diversos. Né? Lixo radioativo. E... Prioridade nova. Lixo radioativo. E metal... Metal refinado. Não é metal. É material fabricado. Urano enriquecido. Prioridade desses caras aqui. Mas é pra permitir o uso manual, não, né? Não. Aqui é sem uso manual. Aqui é só o... Ninguém tá vindo aqui. Não permitido pela rotina. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Deixa eu ver quem é que tava responsável por entregar aqui. Nojária. Nojária. Tenho gás natural. 44 pacotes. E aqui noj... Madária. Ah, tá. Tava mandando pra Madária os pacotes aqui. Porque aqui eu tô mandando gás natural e comida. Porque eu parei de enviar pra cá... A comida. Foi isso que aconteceu. Tem que voltar e enviar pra lá. Barra o Tony. Né? Tô uma carregadinha aqui antes de finalizar. Mano, aconteceu com... Ah, derreteu. Derreteu, pô. Deixa eu desconectar esse cabo aqui pra eu não perder. Enquanto tem armazenado aqui, deve ter bastante. Tem... 2 mil rádio-raios. Aí, desliga. Ô, Marcela. Derreteu, mano. Foi isso que aconteceu. Não, no jogo. Vira aqui. Derretei isso aqui também. Não zoar tudo. Eu queria mesmo mexer nisso aqui. Foi até bom ter derretido. Porque eu quero que eu vou dar uma mexida aqui. E se eu jogasse depois o gás quieto aqui, poderia dar ruim. Mas eu não queria que derretesse, né? Não era a minha intenção. Mas como demorou muito tempo... Acabou derretendo. Olha aqui, Madária. Quem tá vindo? Quem, mano? Tentando clicar no autocoletor. Aí. Tem uma entrega pendente. Eu mandei fazer isso aqui de aço. Eu não tenho aço? Pode ser esse o motivo. É, parece que é esse o motivo mesmo. Precisa ser de aço aqui? Não precisa. Porque aqui não vai esquentar. Pode ser de alumínio. Finalizar esse episódio por aqui. Aí ele saiu. A gente se vê no próximo episódio. Perdi aqui um... Negocinho aqui. O que aconteceu aqui? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 I feel it in ways you fall.